Irmão, nós temos muitos pastores hoje que não querem nem orar, pastores hoje que não querem gastar o mínimo de tempo que seja em oração, querem estar no pulpo, sentados naqueles tronosão bonitos, que hoje é o seguinte, eles botam uns bancos de pau para o povo sentar, ou então as cadeiras de plástico, e para eles em cima do altar não, é um tronosão bonito, com almofada, pintado da cor de ouro, é desse jeito. Então os caras querem estar lá em cima de trono, em cima do trono, falando no microfone, se apresentando para o povo, mas não são vigilantes, não são sóbrios, não querem ter vida de oração. Então Paulo diz, Timóteo, para consagrar um pastor, um bispo, vigilante e sobre, tem que ser homem de oração, Timóteo, tem que ser homem de oração.